Temos um tempo aqui para debate. Eu queria tocar dois pontos, um mencionado pela professora Tereza e outro pelo Mariano. Tereza, você enfatiza muito o para quem, a quem nós servimos na universidade. No entanto, você começa colocando a questão dos rankings internacionais, coisa que foi colocada também pelo professor Alvo. A competição, a competitividade, etc. Qual é a métrica dos rankings? É uma métrica enviesada, duplamente enviesada, pelas prioridades de pesquisa dos países avançados. São eles que dizem o que é ciência. E nós, ao nos pautarmos pelas métricas que eles fazem, estamos também aceitando essas prioridades. Em segundo lugar, pautada pelos interesses das empresas. A dinâmica tecnocientífica mundial é pautada pelas grandes empresas. 70% da pesquisa que se faz no mundo é feita em empresas. Desse 70%, 70% em multinacionais, 7x7, 49%. A metade da pesquisa que se faz no mundo se faz nas multinacionais. O que é pesquisa de qualidade? O que medem os rankings? O 30% que se faz no ambiente público também é pautado pelo interesse das empresas. Nos Estados Unidos, 70% dos mestres e doutores que se formam vão para as empresas fazer pesquisa. É para isso que eles são treinados. A segunda questão é referente ao que o Mariano falou sobre a simbiose virtuosa entre público e privado na área de ciência e tecnologia. Eu acho que a orientação do complexo de pesquisa e de educação superior brasileira está voltada para os interesses empresariais. Onde nós formos olhar, nós vamos ver isso. Nós vamos ver, por exemplo, que nós formamos 100 mil administradores de empresas por ano no nosso país e menos de 200 administradores públicos, o que dá uma clara dimensão. Eu poderia dar uma série de outros exemplos, mas eu acho que esses são suficientes. Há uma simbiose no sentido de que cada vez mais recursos estão sendo orientados para as empresas fazerem inovação, o que é diferente de pesquisa, como todos nós sabemos. No entanto, paradoxalmente, enquanto entre 2006 e 2008, três anos, nós formamos 90 mil mestres e doutores em ciência dura nesse país. As empresas absorveram, para fazer pesquisa, todas as empresas brasileiras, 68 pessoas. Nós formamos 90 mil e as empresas absorveram 68, que é uma taxa de 0,01% daqueles que formamos, comparativamente aos Estados Unidos, onde essa taxa é 70, 50%. Então, eu não vejo muito essa simbiose virtuosa, Mariano, que você colocou. Eu só pediria, por favor, que todo mundo se identificasse, porque está sendo gravado. Isso é, Renato Lagrino. Não, não, é, Renato Lagrino. É isso. Posso começar? Pode. Bom, vou falar com muita tranquilidade sobre rankings, porque eu acho que só pegou metade da frase que eu coloquei. Eu disse, olha, isso aqui é um retrato de uma situação que está posta com todas as críticas que podem ter. Eu não disse que nem vamos usar, nem estamos usando rankings internacionais como modelagem para processos de gestão. O fato concreto é que a questão da Universidade Pública Brasileira é uma questão absolutamente crítica. E se nós olharmos os slides posteriores que eu mostrei, ela tem um processo interno de exclusão radical. Metade, na Unicamp, por exemplo, formamos 60% dos alunos que entram. Então, a gente faz um processo de inclusão no vestibular, processos de ação afirmativa internos, e o processo acadêmico não vem junto. Então, primeiro, não vamos endeusar rankings, acho que vocês nunca vão me ver falando de endeusar rankings, nem nacionais, nem internacionais. Mas o fato é que há poucas universidades brasileiras que se destacam no cenário nacional, públicas. Não vou me referir a outros tipos. Há poucas universidades públicas brasileiras que se destacam pela sua qualidade na formação dos profissionais que o Brasil precisa. Então, eu acho que o ranking tem a sua dimensão, que está posta, mas não é o olhar que devemos seguir. Tampouco deve ser o olhar que devemos ignorar. O fato objetivo aqui é o seguinte. Nós, a Universidade Pública Brasileira, não está respondendo para quem ela quer formar. Ela é muito mais permeável às pressões sindicais do que as pressões da sociedade para ampliação do número de vagas, para processos de reformatação de currículos para atender melhor as demandas sociais e assim por diante. Vou dar algum exemplo. A Unicamp criou um curso de graduação para a formação de gestores públicos. Tivemos que transformar o curso, não de gestores públicos, mas para a administração, porque havia uma pressão dos conselhos regionais que não queriam reconhecer os nossos diplomas, isto é, não iriam habilitar os nossos profissionais a exercer a profissão. Então, cedemos a corporações. Então, é essa reflexão que eu coloquei. Para quem? Fizemos um esforço nacional imenso para cumprir os requisitos da FIFA. Faremos um esforço imenso para ter um regime diferenciado de contratações de obras na universidade pública? Esse é o assunto que eu apontei ali para a senadora nos ajudar. Então, quando eu coloco para quem, é para quem mesmo? Para quem o Estado brasileiro quer fazer o esforço institucional de alterar legislações para tornar mais racional a gestão da universidade pública? Eu não vou falar de órgãos públicos, porque aí eu já não entendo muito, mas acho que eles têm missões diferenciadas em relação à universidade. Será que, no âmbito da autonomia universitária, nós não poderíamos avançar numa legislação mais racional, que nos permitisse trabalhar com mais tranquilidade, sem que o reitor ficasse todo mês recebendo multa do Tribunal de Contas? Porque, sei lá, o empreiteiro largou a obra e aí nós temos que pagar o passivo trabalhista dos funcionários, porque... Então, tem uma série de questões aí, Renato, que acho que a minha colocação não teve nenhuma intenção de endeusar rankings, nem nacionais, nem internacionais, mas de mostrar um cenário que é um cenário real. e ele é independente dos indicadores que possam ser eventualmente usados. Mas eu acho que o ponto de reflexão correto é para quem... E, quando eu faço essa pergunta, eu não estou olhando para quem rankings, nacionais ou internacionais, mas para quem paga imposto. Obrigado, Renato, pelo seu comentário. Eu acho que você tem razão. Tem deficiências sérias no sistema educacional brasileiro. Nós, provavelmente, formamos mais administradores do que engenheiros, do que deveríamos. Mas, paradoxalmente, mesmo os poucos engenheiros, relativamente poucos engenheiros que formamos, poucos encontram emprego no setor privado. Isso é verdade. Isto posto, acho que existe uma simbiose positiva, no caso das OESs, da área de ciência e tecnologia no nível federal. Você faz ciência em melhores condições no Brasil, porque existe o IMPA, porque existe o RNP e porque existe o CNPEN. Você desenvolve técnicas de manejo sustentável da biodiversidade na Amazônia porque existe o Mamiraguá. E eu quero crer que também se tomam decisões mais inteligentes em termos de políticas de ciência e tecnologia no Brasil, porque existe o CGE, sem falsa modéstia. Eu também tenho razão. Você tem razão e eu tenho razão. E é bom. Provavelmente, mais gente aqui também tem razão, mas, por enquanto, não falaram. Olá, meu nome é Alexandre. Eu sou economista formado aqui na casa e hoje eu faço mestrado em desenvolvimento aqui também. Eu trabalho num dos... Até tenho um pouco de vergonha de falar isso aqui. Trabalho nos órgãos mais batidos por vocês. Eu sou auditor de controle interno da Secretaria da Fazenda do Estado. Inclusive, eu estou com alguns colegas aqui, não sei se vocês vão querer se identificar também. E... Tem a minha colinha aqui. Não, não. Não se perco, não, professor. Partindo do ponto da professora Tereza, Sim, para a mudança, a gestão pública hoje encontra duas grandes barreiras que você colocou, eu concordo com a senhora, que são a primeira questão política, é a vontade política de se mudar, mas, ao meu ver, a principal é um pouco da questão cultural do povo brasileiro, a cultura que a gente se encontra hoje. Por quê? Porque nós olhamos muito mais a atividade meio do que a atividade fim. Vou dar até um exemplo para vocês. Eu, editando escolas, gastei dois dias, minha equipe gastou dois dias analisando diárias e meio dia vendo uma escola que estava caindo aos pedaços. Então, o foco ainda hoje, ao meu ver, e a cultura é muito mais cultural do que político, olhar a atividade meio. Mas é uma atividade que ainda necessita ser olhada. O professor Laplani perguntou, a gente precisa olhar a nota fiscal de papel higiênico? A minha resposta é precisamos. Infelizmente, precisamos. Mas, como o professor Silom bem colocou, é essa a questão principal, o que a gente realmente deve dar mais foco, é a nota fiscal de papel higiênico ou é a atividade fim? E como a gente vai mudar isso? Acho que é uma pergunta que nós fazemos lá dentro do controle interno. Muitos de nós queremos fazer essa mudança. muitas pessoas, vocês aqui também propuseram, vamos olhar a atividade fim. E, por ser uma questão cultural, é de muito difícil essa transição. Então, não é uma crítica, não é uma pergunta só. É uma experiência que a gente leva lá do controle, e é justamente por isso que eu gostaria de parabenizar o fórum, porque acho que a única maneira, ao meu ver, de tentar mudar esse panorama é com discussões e construções conjuntas, tanto do controle quanto das outras instituições. Muito obrigado. Eu acho que esse é o ponto central que eu tentei um pouco focar na hora que eu coloquei algumas das soluções. Eu acho que a solução passa por uma mudança cultural, sim. E uma mudança cultural dos dois agentes. no caso, a universidade pública, estabelecendo uma nova forma de comunicação e de interação com os órgãos de controle. Aparentemente, nós temos uma passividade muito grande no sentido de receber da auditoria meio que assimilar e achar que não tem solução. É claro que a gente entra com recursos, esses recursos às vezes são rápidos, às vezes não são rápidos, e assim por diante. Mas o fato objetivo é que, e aqui eu vou falar novamente, a universidade pública, ela tem diferenças que são importantes. E ela tem um dinamismo que outros órgãos não têm e não precisariam ter. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma pesquisa que você começa a fazer em um ano. Se você não tiver dinamismo para adquirir os insumos necessários para fazê-la, um ano depois, ela perdeu a sua importância e a sua validade porque o mundo andou. Isto é, se você não viabilizou no prazo de um ano aquele projeto, aquele projeto perdeu a sua relevância em termos da fronteira do conhecimento. Ora, nós demoramos, no caso da química, eu sou da química, nós demoramos de oito a dez meses para comprar 500 miligramas. 500 miligramas é metade de uma grama. Aquele saquinho de sal que a gente come no restaurante, ele tem um grama de sal. Metade daquilo lá. Nós demoramos seis a oito meses para conseguir comprar. O mundo desenvolvido recebe na mesa do pesquisador em dois dias. Então, a universidade pública que faz pesquisa, ela tem uma dinâmica que não pode se subordinar a essa lógica dos entraves burocráticos criados pela nossa legislação. Como é que nós vamos construir isso no futuro? Eu não sei, mas eu acho que o primeiro passo é sentar para conversar. E aí, viu, Júlio? Eu já coloco aqui para você um tema que seria a questão da relação entre auditorias e auditores. representados em universidade pública. Porque eu acho que aí nós temos uma possibilidade de avançar. O Unicamp fez recentemente um convênio com a promotoria pública do Estado, não sei como é que chama lá o órgão, para cursos, etc. Nós temos que criar um canal mais fluido de comunicação, porque não dá mais para a universidade se desenvolver neste cenário que está posto. o que, longe de mim, significa dizer que vamos fazer coisas que não deveríamos estar fazendo. Eu não chamo de malfeitos, porque eu acho que a palavra é infeliz, eu chamo de crime, porque ele contraria a lei. Não é esse o canal, não é esse o caminho. Mas nós temos que encontrar um caminho mais inteligente de conseguirmos fazer as coisas na universidade pública. e aí volta a pergunta que eu fiz. Para quem? Para quem recebe o nosso serviço, o nosso atendimento, os alunos que nós colocamos no mercado, a sociedade. Quem é a sociedade? Não se sinta mal com as minhas críticas, eu acho apenas que nós queremos estabelecer um canal mais inteligente de comunicação com os órgãos de controle, para que ambos possam trabalhar de modo mais adequado. Professor Silão. Bom, eu já fui tão controlado na minha vida que eu acho que eu posso fazer um comentário aqui. Deixa eu começar com um exemplo também histórico. Lá nos primórdios do Sincrotrum, nós tínhamos uma biblioteca, não existia Google, as pessoas tinham que ir na biblioteca. E uma coisa que eu insistia é que a biblioteca permanecesse aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, obviamente, os órgãos de controle reclamavam. Não é possível, imagina, deixar esse patrimônio exposto. E eu mostrava para eles, a instituição era pequena, a instituição tinha um senso de missão, era um negócio que funcionava. O número de livros que desapareciam por ano era ridículo. E eu dizia para eles, vocês querem que eu bote uma bibliotecária aqui que vai me custar uma fortuna para evitar a perda de meia dúzia de livros? Vocês têm que entender que quando o custo do controle excede o custo do desperdício, o desperdício é o controle. Então... Sim. Ele desaparece daquele local e reaparece em outro local. Então, veja, quando você diz que tem que controlar de áreas e não tem tempo para controlar a escola que está caindo aos pedaços, de fato, certo? Mas esse controle, você tem o custo do controle que você está fazendo e você tem o custo, que pode ser muito maior, do controle que você está deixando de fazer. Então, em algum momento, você tem que pesar na balança, botar na balança, o que é mais importante? Onde é que eu vou ter mais resultado com o meu controle? Para que lado eu tenho que olhar? O que eu tenho que olhar que vai dar mais retorno para o investimento que eu estou fazendo no controle? Então, essa é uma questão que eu acho que não está ainda suficientemente clara na cabeça dos órgãos de controle, que é a questão do custo do controle e do custo que deixa, do custo do controle que deixa de ser feito porque está sendo feito o controle errado. Consulto se há mais alguma questão. Se não, eu também consulto aqui a mesa para as palavras finais. Mariano. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação. Fico muito... Fico gratamente surpreso de ver a convergência de ideias aqui com a professora e com o Silão. a professora Tereza e o Silão. Como eu disse no início, são temas que nós poderíamos ficar aqui discutindo dias. São temas polêmicos e há um aprendizado que tem que ser feito pelas universidades, pelas OES, pela comunidade científica. Mas vale a pena. Vale a pena. Muito obrigado. Professora Tereza. Queria apenas agradecer o convite que foi feito para a gente conversar sobre esse assunto. Sempre a gente tem um aprendizado enorme de ver os colegas que trazem experiências concretas aqui para a nossa reflexão. Então, também, em nome da Unicamp, agradeço as apresentações. E é o Fernando que coordenou essa mesa. Muito obrigado. O senhor Silão? Palavras, não é? Ok. Bom, gente, como moderador aqui, eu vou só encerrar mesmo, mas acho que ficou claro das exposições, aliás, das excelentes exposições e pela também qualidade das questões, que o setor público, a busca pela eficiência e também o foco nas suas atividades, fins, tem determinantes determinantes de naturezas bastante amplas, complexas, que são externos e são internos. Evidentemente que, longe da demonização, não podemos atribuir também a nossa tarefa ou nossas dificuldades apenas aos fatores externos. Há muito o que fazer da lição de casa. O setor público tem que ter também, eu diria, essa modéstia. Acho que isso foi bem abordado aqui. E é evidente que também a busca de exercer essa nossa atividade da forma mais eficiente, pública, republicana e democrática possível também passa por esses fatores, esses atores externos. Foi uma mesa, acho que contribuiu bastante nessa direção. Agradeço a todos os expositores, também à plateia. Aplausos 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 Aplausos